Pessoal, no vídeo de hoje, a gente usou alguns veículos para passar alguns tipos de lombadas diferentes aí. Teve lombada de dente, teve lombada aí, galera, de fogo, entre outras. Já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo. Não é possível. Mas, Chico, você lembra lá do Chaves? Lembro, claro que lembro. Que tinha o Kiko, tudo. E o sonho do Kiko era ter uma bola quadrada? Lembro. Lembro, eu falava que o sonho era ter uma bola quadrada. Mas como que você me explica agora uma lombada quadrada, cara? Ah, pois é, cara. Nossa! Uma vez minha mãe, eu passei o carro pra minha mãe, né? Ela falou, ai, filho, eu raspei a roda do seu carro. Ela falou que foi na lombada, tinha sido numa guia, Machini. Será que ela confundiu a guia com a... com a lombada quadrada? Será que na cabeça dela a guia é uma lombada quadrada? Por que esse carro não funciona o 4x4? Você ativou? Ih, rapaz, mas tem que ativar, homem. Vai, 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 vai. Nem aqui, homem. Olha lá, ativou. Ah, acho que quebrou a caixa de transferência, velho. Quebrou, rapaz. Olha lá o hominho como é que vai, ó. E quebrou aqui também coisa, viu? Quebrou. Ficou tudo torto ali. Cara, não tem como vencer uma lombada quadrada, cara. Não tem mesmo. Que tipo de lombada que é essa, ó? Nossa. Oxê. Essa é uma lombada comum. Só que, cara, é muitas lombadas seguidas, né, Machini? Pois é. Cara, o carro não soube. Cara, ele precisa de tração, velho. Ah, eu entendi o segredo, Gu. Qual que é o segredo? É, tu vai pra direita e depois pra esquerda. É um zigue-zague, ó. Porque tu vê que um lado é baixo, o outro é alto. Baixo e alto, tipo... Cara, não é possível, cara. E só eu que não descobri esse segredo, né, Brasil? Não, mas eu demorei pra descobrir. Mas, ó, mas e se passar no meio? O meio é a parte mais baixa, Machini. Então, mas foi o que eu tentei, mas... Não, você falou esquerda e direita, mano. Aí, agora... Olha o carro! Tá, dá pra... Dá pra passar aqui? Dá. Nossa, galera, eu sou muito lindo, mano. Eu quero ir rápido. Ó, ó. Eu quero ir rápido. Olha o que que dá, ó. Mas dá pra ir pela direita ali, homem. Eu passei pela... Pela esse canto aí que tem... Mano, a roda do carro importou 90 graus e não quebrou, velho. Calma, eu tô chegando no... Ah, esse último aqui é fácil. Olha a suspensão do carro trabalhando nesse aqui. Oxe! Não, pra quem gosta de vídeo satisfatório, aí curte esse vídeo aqui, ó. Aonde, galera, ó. A balangância da suspensão aqui é uma parada muito doida, mano. Olha isso. Aí, ó. Parece... Isso aqui vai... Parece o liquidificador isso aí, ó. Vê se não parece o liquidificador. Oxe! O que que parece o liquidificador aqui, doidão? Aí, ó. Eu passei ali... Imagina, ele tá loucão, galera. Parece o liquidificador aí, ó. Onde, mano? O que você tá vendo isso, cara? Eu também não vi. Vai derreter. Vai derreter o meu Corsa, mano. O que vai derreter tudo aí, vai. Cara, ó. Você nem vai me perguntar onde que eu consegui esse Corsa? Hum... Não faço a mínima ideia. Aonde que você conseguiu? Consegui na internet. Beleza. Beleza, cara? Eita, pega. Onde mais eu ia conseguir, ó? Ah, é? Calma aí, cara! Ah, galera. O Fiat Uno é melhor que o Corsa, mano? Claro que é. Pior que ambos os carros são econômicos, né, ó. Ah, mano. Calma aí, Machine. Aí, ó. Pode ser que o Corsinha seja mais resistente, ó. Parou aqui. Você podia parar por aí também, né? Você pegou distância ou você saiu daquela parte ali? Não, eu peguei distância... Distância não. Eu saí daquela parte moendo mesmo. Nossa, mas o seu carro foi muito mais rápido. Só que, Machine... Hum? Velocidade contra durabilidade, cara. Olha o que o Corsinha fez. Não, é. Quase chegou no final ali. Não faltou muito, não. Vai de ré aqui. Só pra ver se o carro vai mais longe. Não sei se, de repente, vai fazer alguma diferença, né, galera? Olha isso. Calma aí, Machine. Vamos ver. Ó, já incendiou o carro. Beleza. É, o motor aqui já supera... Mano... Jamais que vai mais longe, Machine. Que teoria é essa, cara? Ah, não, cara. Olha isso, galera, ó. Esse negócio não deu certo, cara. Derrapou demais ali. Não, não. Você acha que não deu certo? Derreteu o pneu, fi, ó. O carro não tem nem força pra passar, homem, ó. Ó, ó, ó. Mas também o carro ficou jogando pro lado e pro outro lá. Dodge Ram versão Kidão. Se vocês notarem, é uma versão compactada da Dodge Ram. Vamos ver, Machine, como que ela se comporta, ó. Lombada de fogo, véi. Versão Kidão. Versão Kidão. É a versão Kids da Dodge Ram. Suspensão trabalhando de boa. Só que o pneu tá queimado, ó. É. Nossa, não vai parar não, Machine. Não freia. Eu tentei parar. Nossa. Mas não freia por causa do pneu, ó. Não existe mais pneu, moleque. Rapaz... Olha isso, ela tá funcionando tranquilamente, mano. Nossa, eu me choquei na árvore ali, viu? Mano, isso é sinal de resistência. É, essa aí é brava. No momento, vamos testar aqui a lombada mais gostosa de todas. A lombada de gelatina. De gelatina? De gelatina. De gelatina. Mas estou sem superar. E é a mais gostosa de todas. É a mais gostosa de todas, porque a lombada de concreto ninguém vai comer, beleza, cara? Beleza. Pô, faz uns 20 mil anos, acho que eu não como gelatina. Cara, faz tempo que eu não como gelatina, hein? Cara, a suspensão nem trabalha... Ah, não. Trabalha assim, ó. Nossa. Suspensão viva, tem, mano. Ó, essa suspensão não é aquela suspensão eletrônica lá que corrige a altura, essas paradas? Não sei. Eu tô lembrado, velho. Se fosse... Galera, a suspensão trabalha muito pouco. Se fosse... Se fosse suspensão a ar, seria melhor. Então, mas eu... Se pá, essa daqui é uma suspensão que ela corrige a altura, essas paradas, machine. Eu não me lembro ao certo, cara. Isso aqui... Tá parecendo aqueles... Tá ligado aqueles brinquedos infláveis lá, mano? Ah, beleza. Tá igualzinho, ó. Se pá, não é nem lombada de gelatina. É lombada inflável, ó. Olha aí. Ah, não. Olha isso, cara. Ih. A noite tá louco. Ficou? Teu também ficou assim? Não vai, mano. Olha isso, cara. Não vai, machine. Vai, ó. Vai ficar aqui mesmo. Cara, lombada de dente é a primeira coisa... É a primeira vez que eu vejo na minha vida, ó. Cara, isso aqui estão se superando, viu? Isso aqui é tipo o dente do siso, machine, ó. Ó, primeira lombada. O dente tá começando a nascer, ó. Ó, é dente do siso, galera. Aí vem aqui pra frente, ó. Olha isso. Mano, lombada de dente. Dente. Eu acho que não é a primeira vez que eu vejo isso, hein, cara. É, essa é nova. Estão se superando. Aqui tem que ter tática, ó. Estão se superando aqui. Fica calma. Calma aí, Brasil. Aê. Passa com calma. Com calma. O carro do cara só voando ali. Eu tô acelerando é tudo. Eu tô acelerando é tudo, moleque. Aí, ó. Pronto. Caramba, foi da hora, velho. O Corsinha consegue vencer lombadas pontudas? Vamos ver aqui, ó. Nossa. Mas, Tiro, eu vou tentar fazer uma tática que é assim, ó. É, já... É, eu vou ir devagar. O Corsinha já desmontou, mano. Já furou meu pneu, cara. Beleza, por isso que você... Olha o uno do homem, mano. Por isso que você tem que ir devagar, ó. Olha lá, ó. É o segredo. Não, mas aqui tem que rampar, senão o carro trava, ó. Ah, obrigado. Valeu. O carro travou bem na hora que você falou, beleza? Não, peraí, mano. Deixa eu fazer um negócio aqui, porque não é possível, galera. Então, vamos testar isso, então. É que o meu... Esse Cors aqui, ele tá um pouco rebaixado, imagina. Olha lá. Nossa. O moço é pior, velho. É pior, cara. É nada. O uno vai... É nada, olha aí. Vai falar aqui se é bom, moço. Tá andando aqui ainda, ó. Olha lá, ó. Mano, o carro do cara todo torto, velho. Você acha? Mano, pega aquela Dodge Ram, machina. Pega a Dodge Ram lá. Pega esse spawn no seu carro aí, cara. Já tá aqui, você não tá vendo, não? Aí, ó. É só o chassi, cara. Cara, eu só lembro que você pegou a Dodge Ram, você pegou... É o chassi dela. Tá, galera. Ó, o cara, ele pegou aqui o... Tá, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não deixa de ser um carro, né, ó. Mano, essa Dodge Ram, ela tá com potência a mais, viu, cara? Calma, calma. É só o segredo aí com calma. Aí, ó. Pera aí. Ó lá, o cara quer ir apavorado. Aí ele vai... Aqui tá de boa, seu lado, ó. Aí ele vai capotar daqui a pouco. Mano, você tá com um chassi, cara. Não tem nem... Você nem tem o carro pra destruir, cara. Olha lá. Ó lá. O negócio parece uma cama. Cama sem colchão, velho. Ah, beleza. Cama sem colchão, velho. É a cama sem o colchão, fica só o graveto, ó. Aí, ó. Não é esse... Ah, esse aqui é... Não é esse último. É só ir? Essa machina é a Dodge Ram, é brava demais, velho. Aí, ó. Quem disse... O que me deixou impressionado... Quem disse que não chegou... Só furou um pneu seu. Só um pneu. Ó, mas... Só pra ti que furou, porque aqui não furou, não. Caramba. Aí, ó. Nossa, aqui é surpresa. Eu e o Machina, a gente falou. Não vamos olhar que tipo de lombada que é. Vai você primeiro que eu quero ver. Bora. Esse carro é lindo, velho. Mas tá soprando um funil, mano. Mas cadê? Tem nada aqui? É. Tem um negócio aí na frente. É um desesperto, mano. Nossa, nunca que vai passar aí. Vai lá, vai tu. Mas é aquelas... Pera aí, galera. Ó, vamos ver. É negócio de furar pneu isso aí, não é? É negócio de furar pneu. Mano, já vai pegando um carro alto. Não, pera aí, pera aí. Deixa eu ir. Senão vai travar meu jogo. Vai. Capaz de tu passar ainda. Ó. Nossa, cara. Perdeu a metade do carro ali já. Ó, o motor funcionou. Ó, pegamos os carrinhos altos aqui. Vamos, Machina. Acelera aí, filho. Ah, mas tô acelerando. Karma. Vamos ver se esses carros aqui vão enroscar, galera. Porque, tipo assim, fura o pneu e já bate o assoalho. Esse daqui, né, mano, não é pra estrada tão fácil, não. Fura o pneu e bate o assoalho. Aquele que não estava, não tava nem passando. Machina. Olha. Sabe qual que é o B, ó? Hã? Na hora que passa ali, o pneu não fura de começo. Só que depois que fura, que esvazia todo o ar, ele bate a dianteira, velho. É, realmente. Isso daqui, eu acho que pra passar, é só sendo busão com jato. Vamos testar isso. Zoom, ativa! Nossa. Eita, pera. Eu vou colocar na câmera lenta, Machina. Fica na esquerda. Nossa. Galera, vamos ver o que que vai acontecer, ó. Eu já vi o que que vai acontecer. Ó a surpresa. Nossa! Surpresa. Ó a surpresa. Machina enver... Mano, o negócio parecia um papel. É, envergou. Trava o ônibus nisso aqui. Envergou. Nem Monster Truck passando isso aí. É onde que a gente consegue chegar. Isso daqui, basicamente, é aquele fura-pneu. Vamos. Resolvi diferente aqui. De caminhão. É até engraçado dizer. Esse carro meu tem 4x4, velho. Mas por que que é engraçado? Não conhecia? Já furou o pneu. Não, eu não sabia que ele... Meu Deus, já furou, Machina. E o seu, como é que tá aí? Estourou... Não sei, os pneus. Estourou tudo, os pneus aqui já. Quando o eixo aqui queria pular fora, ó. Caramba, não é possível que a gente não vai chegar. Travou. Machina. É. Eu convoco a carta secreta. O desumilde. O negócio de vocês rodam aí, ó. Lá, amor de Deus. Oxi. Já caiu, trouxa. Ah, beleza. Já perdeu a roda, ó. É muito torque, mano. Ó, aguentou a primeira. Começou a burchar. E travou. Nossa. A minha foi ainda, ó. É, mas também parou aí, né. Mano, esse fura pneu é... Machina. É difícil, cara. É difícil. Presta atenção. Penso que as rodas não estavam no Legrand. Estava na The Series. Vamos, Machina. Vai, vai, vai. Será que a gente vai conseguir counterar... Os espinhos? Eu acho que não. Não deve ser resistente. Eu acho que vai. Vai, vai. É resistente, Machina. Confia. Meu Deus, quebrou. Ué, apareceu que esvaziou? Que negócio é esse? Ih, tá entortando. Ai, não. Como assim apareceu que esvaziou o pneu de madeira? Nossa. Eu aqui... Ó, o meu tá indo, mas... O meu parou. E o teu também. Cara, isso não faz sentido. Apareceu que... Eu falei pra ti, não dá pra entender, né? Mano. Não dá pra entender. Esse aqui tá bugado. Tudo mudando. Basicamente, a lombada, ela se identifica como circuito. Vamos lá. Eita, pega. Isso daqui é um circuito de lombadas, ó. Rapaz, mas tem certeza que isso aqui é o carro certo pra isso, cara? Oxi. Eu tenho certeza que não. Cara, eu tentei não bater, desculpa aí, mas foi difícil. Não, mas tá de boa, não aconteceu nada não, filho. Eita, pega. Aí, Machini, será que é o carro certo, ó? Posso te dar a dica? Só não para. Não, para sim, Machini. Meu Deus. Meu Deus, Brasil. Não para não, Machini. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Quer ver que ele vai fazer a mesma coisa? Por que o seu motor é diferente? O seu é V6? Calma, cara. É que o jeito não é acelerar tudo, vai. É toquinho, ó. Mano, o seu motor é diferente da minha Raptor. E o cara tá indo só na tração traseira, galera. Não, 4x4, homem. Ai, que pra mim mostra que você tá só na traseira. Não acredito, mano. Aí, ó. Oi, oi. É eu que sou noob mesmo. Aí, ó. Prontinho. Bada de gelo, cara. Essa daqui pra mim é completamente nova. Ai, rapaz. Vamos ver se é escorregadinho, ó. Oxe, o carro nem patinou. Não, patina assim. É, tá patinando um pouquinho. Mas tá indo, tá indo. É o que importa. Ah, não. Pera aí, eu vou voltar, mano. Eu vou passar esse negócio de uma vez só, velho. Tá bom. Calma aí, Brasil, ó. Passei. Ó lá. Ó lá, ó lá. Aí é dois... Desinventar a moda. É dois palitos pra quebrar o eixo. Não, mas aqui aguenta. O carro é feito pra isso. Agora aí, isso aí precisa de velocidade. Aí, ó. Mas ficou por aí também, né? Ah, mano. Pera aí. Vamos ver. Calma aí, acho que aqui... Ó, aqui vai, ó. Pera aí. Aí, Gu, ó. Aí, ó. Levantou, homem. Será que... Ah, não. É que o carro baja. Mas no meu não vai. Aí, ó lá. Fui. Aí, ó. Quero ver esse daí, então. Vamos ver. Aí, ó. Vai, fala. Meu Deus, o cara foi, mano. Fala. Ó a boca de caçapa mesmo, né? Não é possível que ele vai finalizar. Ô, boca, viu? Aí, ó. Vai, vai. Finaliza aí. Vai, bonzão. Ô, boca. Aí, ó. Ah, leio, cara. Obrigado. E aqui no final tinha o quê, ó? Não, aqui no final é impossível, mano. Isso daqui não teria como passar. Não tem mesmo. Impossível. E digamos que é uma lombada no teto. Vamos lá. Essa eu tô curioso pra ver. Vamos junto aí, Machine. Peraí, eu tô indo. Vai. Galera, tem que dar um giro. Nossa. O meu aconteceu... Você caiu certo? Não, mas o... Era... Vai, vai, cara. Na hora que eu vou desmaiar o meu carro. Mas foi tu que puxou, homem. Ô, meu Deus. Peraí. Peraí. Deslirei, galera. Ó. Meu Deus, cara. Ah, o carro não... Só tá andando de ré. Olha isso, Machine. Horrível isso aqui, cara. Mano, que gravidade é essa, hein, galera? Ah, se for pra ir de ré... Calma. Oxi. Isso aqui não tá bugando sua mente, não? Tá. Demais. O carro até... Olha isso. O carro até desvirou. Não entendi foi nada isso aqui. Acabou. Só finalizar aqui, caíram no balai, ó. Ó lá. É, deu ruim. Pra mim, eu desisto aqui. É a última lombada de todas. Deixamos para o final justamente porque... Exagerada, né? Tá lombada. Isso. Era exatamente essa palavra. Exagerada. Ih, rapaz. Vamos lá, Machine. Calma, 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 calma. Que... Ô, vai devagar aí, homem. Ó, tinha até marca de pneu aqui que eu já tentei subir, beleza, cara? Beleza. Ó. Cadê? Ih, não vai não, Machine. Vou, calma. É que eu tô indo na calma. Calma. Ó, Brasil. Não precisa... Essa outra aqui não é tão inclinada. Não precisa ir a 300 km por hora. Ah, eu acho que conforme você vai ir, ela vai dando mais abaixo. É, porque senão não sobe também, né, mano? Ó. Nossa. Olha isso. Olha isso. Nossa, Machine, isso aqui não é uma lombada, não é uma montanha, Zé. Eita, pega, calma. É, ficou um para-choque do teu carro aqui pra trás só, né? Aqui tem que acelerar. Nossa. Nossa, quebrou. Ela não tá engrenando mais, ó. Calma aí. Eita, oxe. Isso aí é uma lombada? É sério? Vai, 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 vai. Não, eu não tô acreditando. Muda pra caixa baixa, senão vai. Não, mas caixa alta mesmo, ó. Pé fundo. Eu tive que restaurar, mas subiu, galera. Vamos ver o do Machine. Subi fácil. Ah, o dele também foi, mano. Caramba, velho. Tô chegando. Essa aqui, eu não esperava que ia, viu? Ó, mas cadê o final disso? Não, tá chegando aí já, ó. Tá doido. Cara, que desafio top, hein, Machine. Isso aqui não é uma lombada, rapaz. Adorei essas lombadas, velho. Na moral, mano. Você é louco. Tchau. 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 Tchau.